O bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. A diferenciação entre o português brasileiro e o português europeu é um assunto que sempre esteve presente na linguística brasileira. Ou mesmo antes da linguística ter se constituído como ciência. As pessoas já se perguntavam isso, né? Por que aqui é assim? Por que lá não é assim? A partir de 1980, se procurou com mais rigor essa diferença e se procurou também explicar essas diferenças. Por que essas duas línguas, aparentemente, estão se afastando? Que época que isso começou? E quem foi que deu pontapé na bola? Alguns linguistas acham que o português brasileiro começou a se diferenciar a partir do século XIX. Mas com o desenvolvimento da pesquisa, se verificou que não, que nós estamos muito mais continuando o português que recebemos. É o português do século XV, que foi esse português que os colonos aprenderam a falar lá em Portugal, antes de fazerem a travessia. Então aí mudou um pouco a interpretação. Não seria o português brasileiro que estava se afastando do português europeu. Mas o contrário. Em algum momento, o português europeu se afastou do ritmo que ele vinha tomando. E hoje sabe que isso foi no século XVIII. Enquanto que o português brasileiro deu continuidade. Claro que com algumas alterações, aquela gramática e aquele vocabulário recebidos quando começou a colonização portuguesa aqui no Brasil. E disso há depoimentos de gramáticos do século XVI, como o Fernão de Oliveira. No momento em que ele tenta escrever por palavras como os portugueses falavam, ele dizia, os portugueses falam como pessoas de muito siso, quer dizer, de muito juízo. Falam lentamente. Ora, isso não acontece mais no português europeu. A fala é bem mais rápida e há medições precisas sobre isso, feitas pelos foneticistas. E por ser rápida, ao longo de uma fala você vai retirando certos elementos da palavra. Mas eu mesmo tenho uma experiência que eu costumo lembrar para os meus alunos. A primeira vez que eu fui a Portugal foi em 1962. A palavra telefone, que tem quatro sílabas aqui no Brasil, continua com as quatro sílabas. Lá era falada com duas sílabas, tudo fon. Bom, depois, já agora há coisa de cinco anos, e eu notei que eles tinham diminuído de novo essa palavra. Eles estavam falando fon. Hoje eles têm alguma convicção que isso aconteceu no século XVIII. Eles aceleraram o ritmo da execução, então as palavras ficaram mais curtas. E é a coisa que mais um brasileiro nota quando fala com português. Outra característica muito interessante do português brasileiro, e eu preciso tomar cuidado para falar sobre isso, porque quando a gente fala, por exemplo, eu vou falar sobre o gerúndio. Quando a gente fala sobre o gerúndio hoje em dia, a gente já pensa naquela forma do telemarketing, eu vou estar transferindo a sua ligação. Essa discussão é muito mais antiga. A gente sabe que em português europeu, eles usam a estrutura com infinitivo. Ela está a cantar, ela está a falar, ela está a trabalhar. E a gente se pergunta, nossa, mas por que nós desenvolvemos essa estrutura com o gerúndio, com a perífrase? E, na verdade, a resposta é o contrário. Os portugueses é que caminharam numa direção em que eles abandonaram a estrutura com a perífrase, estou cantando, estou falando, estou andando, e desenvolveram uma nova forma com o infinitivo. O gerúndio sempre foi muito usado na língua portuguesa, até no período arcaico do português, no período clássico muito. Se a gente lê os Lusíadas, a gente vai encontrar muitas formas de gerúndio. Então, para eles, essa forma do estou a falar, estou a cantar, é uma inovação. E, no nosso caso, é uma permanência. Aqui é um presentinho que nós trouxemos para a senhora. É, e nós pedimos para a senhora não reparar, não, que nós não podemos comprar outro melhor. Muito obrigada. É o primeiro presente que estou recebendo. Entre, faz favor. Nós não podemos dizer já que português brasileiro é uma língua completamente autônoma do português europeu. Mas nós estamos numa rota de diferenciação do português europeu muito grande. O que nos define já como um povo que tem uma identidade linguística muito bem sedimentada. Os alemães, por exemplo, têm manuais de ensino de português brasileiro que eles chamam de brasileiro, brasileiros. A gente diz que o português brasileiro é uma soma de vários falares do português europeu em diferentes épocas. E, claro, a partir do final do século XIX, com a chegada de outros imigrantes, a língua portuguesa foi tomando no Brasil uma forma muito particular. A língua portuguesa no Brasil é uma mescla de vários falares de vários povos, inclusive dos falares dos índios e dos africanos. Para se perceber a diferença das variedades do português do Brasil pelo nosso território, primeiro olhar é olhar para a história social, é observar exatamente como se deu a expansão do português. Um dos focos de expansão do português é São Paulo. A variedade que surgiu no contato linguístico do branco com as línguas indígenas aqui no Planalto de Piratininga do século XVI. No século XVII e XVIII, essa variedade se expandiu para o centro-oeste, por via fluvial ou terrestre, e para o sul também pela Rota dos Tropeiros, tendo como base essa história social. O professor Itômei Ghali, em 1995, pensou em constituir um projeto de pesquisa que se expandisse com pesquisa em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. E o objetivo principal, qual era? Percorremos a trilha das bandeiras, coletando documento manuscrito e coletando oralidade. Trabalhamento de garimpe, trabalhei desde 1941 até 1974. Eu não troco minha vida de empregado para o garimpeiro hoje em dia. Arrependo de ter perdido meu tempo rodando, mas foi experiência. No carro tem o cocão, tem o fumaço, tem o rodeiro, tem a mesa, tem o suero, tem a esteira. Antigamente era tudo mais diferente. As coisas velhas, acabando tudo. O São João teve no dia 26, mas foi tão bonito. O meu dia era festeiro e não pude ir porque o menino que quebrou a perna. Um elemento interessante do português brasileiro, principalmente aqui no sudeste, é o R. Caipira. Nós podemos nos perguntar de onde surgiu esse R. Caipira, porque os portugueses não falam o R. Caipira. Marcolina! Abra a porta bem, sou eu, já estou de volta. O retroflexo surge desse contexto do contato da língua portuguesa com a língua indígena, mas do tronco macro-g. O contexto migratório de contato linguístico, depois disso aí, pode ter favorecido a manutenção do retroflexo no interior. Na verdade, o R. Caipira, ele era falado na vila de São Paulo durante o século XVIII. A gente tem provas disso. Recentemente a gente encontrou pessoas escrevendo, por exemplo, isso não é nem para o bem, nem para o mar. E aí, quem lê esse documento pensa assim, mas mar, na verdade é o mar do R. Caipira, que é o mal, né? Então é uma reprodução do dialeto caipira, digamos assim, se a gente puder chamar de dialeto caipira. Ele se espraia por Minas, Mato Grosso, ele vai em direção ao sul do Brasil, passando pelo Paraná. Às margens dessa rota não se fala o R. Caipira, é como um caminho estreito, justamente por onde passaram os bandeirantes. O que é mais uma pista de que, provavelmente, como os bandeirantes também levavam índios, eles colaboraram para a difusão desse dialeto caipira. Nos últimos 30 anos, nós nos perguntamos como que nós podemos reconstituir a história da língua portuguesa no Brasil. Ao longo dessas últimas décadas, foram sendo criados grupos de pesquisa que se preocupam em descobrir provas textuais que possam atestar as modificações pelas quais o português brasileiro foi passando. É o que está acontecendo agora com esse projeto que chamamos de projeto caipira, que é a história do português de São Paulo e, num sentido mais amplo, a história do português brasileiro, porque do projeto inicial de São Paulo surgiu um projeto nacional. Hoje nós somos 14 equipes, mais de 200 pesquisadores. Tem um grupo específico de pesquisadores que se dedica àquilo que a gente chama de linguística de corpos. É um veio da linguística que se preocupa em reunir um grande conjunto de textos representativos de um determinado grupo ou de determinados grupos que possam trazer elementos para descobrir regularidades, regras, para uma determinada época, se a gente pensar na linguística de corpos, de um corpos histórico, de textos históricos. Temos descoberto muitas propriedades do português brasileiro por conta desses projetos coletivos, porque uma pessoa sozinha não faz isso. Quando estava em andamento o projeto de gramática, nós chamamos as principais figuras que tinham feito grandes gramáticas. Invariavelmente, todos eles diziam, mas espera aí, vocês estão combinando aqui pessoas que trabalham em teorias diferentes? É, sim. Funcionalista, gerativista, tico-tico no fubá. Mas como é que vocês convivem? Porque isso no resto do mundo não há convivência com pessoas que trabalham dentro de teorias diferentes. Eu falo, pois é, nós brasileiros temos essa facilidade. Resultado, houve muita troca de conhecimento entre as pessoas e o resultado do trabalho foi mais rico do que se fosse inteirinho orientado para uma teoria só. Então, isso está acontecendo aqui no Brasil. A linguística brasileira tem essa característica. A linguística brasileira tem essa característica.